Projetando o futuro, o Ribeirão pré-posedia evento para discutir experiências e perspectivas para radiodifusores. No interior paulista, o Felipe Urbinati está acompanhando o evento que começou pela manhã. Felipe, com você. Ximene, este é um daqueles eventos que mostra toda a importância da nossa macro-região. Esse cinturão tecnológico que ajuda a mover o estado de São Paulo todo. É nada mais, nada menos do que o encontro, o início do ciclo de encontros da Associação de Emissoras de TV e Rádio. Ao meu lado está o presidente, Luiz Arthur Abichedi, e é ele que vai contar para a gente a importância desse evento. Muito prazer em recebê-lo aqui mais uma vez, Luiz. Prazer, boa tarde a todos. É uma oportunidade para que a gente possa estar mais próximo do nosso associado, debatendo as ideias da radiodifusão, trazendo as novidades e parcerias que nós já estamos fazendo, implementando nesses 60 dias de mandato, que é uma gestão nova, né? Então, nós estamos animados, estamos empolgados e a gente resolveu abrir esse ciclo aqui na região, aqui em Ribeirão Preto, nessa região muito importante do estado de São Paulo, uma região que tem muitos radiodifusores. E eu convido a todos aqueles que quiserem conhecer, gostam do rádio, gostam da televisão, que venham participar da rádio, não precisa do da ESP, não precisa necessariamente ser dono de rádio, mas que participem, que venham debater conosco, que sempre é importante a gente somar com gente interessada do nosso meio. Exatamente. A diretoria está completa aqui. Ao meu lado também o vice-presidente Daniel Abravanel. Daniel, temos a importância clara para a sociedade, inclusive para o mercado também, não é mesmo? Sim, com certeza. A ideia nossa desse novo mandato da ESP, eu e o Luiz, é mostrar toda a força do setor de radiodifusão para o país. A gente sabe que a rádio é muito forte, a televisão é muito forte, mas a gente quer a unificação de todas as emissoras. Então, a gente está fazendo os encontros regionais com nossos associados e convidando também quem não é associado, porque a gente quer fazer a ESP uma associação mais robusta em prol do setor e mostrar toda essa força que a gente tem juntos, tanto a TV quanto o rádio. Luiz Arthur, esse não é o único ciclo, não é mesmo? Não, não é. Nós vamos nesse primeiro ciclo de debates, de encontros, são sete cidades, e conta com o apoio maciço, a gente está percebendo aqui pelas inscrições, de toda a maioria das emissoras de rádio e TV do estado de São Paulo. E a ESP hoje conta com o apoio de todas as emissoras de televisão nos apoiando. Então, é um momento de debate que a gente está aqui dentro, não brigando por audiência, não, estamos discutindo o meio, discutindo o setor, para a gente cada vez mais poder oferecer para o telespectador, para o rádio difusor, conteúdo importante, relevante. E o mais importante, o rádio e a televisão é quem dá credibilidade. Muita gente fala, a gente vê aí muitas notícias, mas quando você escuta no rádio, na televisão, você tem certeza que aquilo não é fake news, aquilo é sério e foi checado. Então, essa é uma das importâncias que o rádio e a televisão têm, e o seu trabalho como jornalista aí é um trabalho muito bom, porque você pode ver aí que você, como jornalista, tem que checar muito antes de dar qualquer informação. Então, esse é um papel que a gente tem que cada vez mais prestigiar e falar do rádio e da televisão. Daniel, rapidamente para a gente concluir, e nesse cenário todo, Ribeirão tem qual importância? Ah, é muito importante, né? A gente fala que é a Califórnia brasileira, né? Sempre falamos isso, mas eu acho que todo o interior de São Paulo, na verdade a gente quer estar perto de todas as emissoras que estão longe da capital. Então, a gente fez uma reunião em São José do Rio Preto, agora em Ribeirão, e já deixar aqui o convite, vamos estar em Presidente Prudente, Campinas, São José dos Campos e no Guarujá. E é importante, todas as emissoras, mais uma vez, associados da ESP e não associados, que estejam conosco para a gente mostrar a força do setor de radiodifusão, que é muito grande. Está aí, longe da capital, mas muito perto da população, do mercado e do desenvolvimento. Ximene, é com você. Isso que é importante, Felipe. Obrigada aí pelas suas informações e pela participação de todos vocês. O que é isso?